Música Medalhista olímpico em Los Angeles em 1984 e integrante da famosa geração de prata do voleibol brasileiro Fernando Rossio de Ávila, mais conhecido como Fernandão do Vôlei, recebeu a medalha Tiradentes na Alerje Aos 69 anos, 1 metro e 98 centímetros de altura, Fernandão ainda é uma referência no esporte E até hoje recebe o carinho dos que se emocionaram com a campanha que trouxe a Prata Olímpica para o Brasil Fora das quadras, construiu carreira na iniciativa privada e também como gestor público Atuou na Prefeitura do Rio e foi secretário de esportes de Itaboraí, município da região metropolitana do estado Ele foi o grande gestor que me deu o caminho para que a gente atingisse a excelência que nós atingimos em Itaboraí Em termos de administração, teve a capacidade no momento mais difícil da minha vida como prefeito De levar o nosso maior ícone como treinador, Bernardinho, lá para fazer uma palestra Para que a gente pudesse reencontrar os caminhos da democracia em Itaboraí Que estava um debate muito grande, muito fervoroso sobre política E a política nada mais é do que fazer pelo povo e fazer por aquele que mais precisa E o Fernandão é isso, não só no esporte O evento no plenário da casa recebeu figuras ilustres do esporte Como o ex-jogador Bernard Rachman, que foi deputado na Alerje E Carlos Arthur Nusman, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro A autora da proposta, a deputada Marta Rocha, disse que Fernandão é protagonista da história do vôlei no Brasil A gente está tratando aqui de um atleta Um atleta que fez a história do vôleibol no Brasil Esse que é um esporte tão querido por todos os brasileiros E que surgiu exatamente a partir da geração de prata Então a gente está fazendo não só homenagem ao esporte brasileiro Na figura do Fernandão Mas também é um gestor É um gestor do esporte Alguém que já foi secretário municipal de esporte da cidade do Rio de Janeiro Alguém preocupado aí com a questão da terceira idade Alguém preocupado com a juventude Que tem um trabalho aí no enfrentamento às drogas Então eu acho que o Fernandão tem todos os requisitos Para receber a mais importante honraria da Assembleia Legislativa do nosso Estado Estou super contente Não só de ter ganho essa medalha E também rever amigos Então é uma hora que a gente rever os amigos Rever família Rever amigos de 50, 60 anos E essa medalha está me trazendo isso Grandes recordações Tenho certeza que a rua, o bairro, a cidade que tiver mais esporte Mais lazer, mais cultura Vai ser uma área, uma rua, uma cidade, um município Com mais segurança, com mais alegria Com mais educação Com isso a gente vai ter uma vida melhor Com certeza para as comunidades Com mais educação 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 Obrigado.